Minha garrafada eu faço, é feita com a água do pote, água da natureza de Deus, com casca do mato, que é obra da natureza de Deus. Eu boto bonono dentro, rapa de cajueiro roxo, que é para informação para a mulher, aquela quintura, quando você ainda vai xixi, você sente quintura, se adendo. Essa garrafada minha é feita da zerva do mato. Eu boto gengibre, aça de arueira, jatobá, faz aliquim do raso. Eu boto pichilinho, nanoscada, todo tipo de rasada, eu vi meu pai fazendo. Minha garrafada é para isso, olha aqui, olha lá vai, posso? Olha, olha, para o homem fazer assim, olha, não tem coluna, não tem dor nas pernas, não tem diabetes, está porosa, o homem está amando, mas a mulher está dizendo, minha velha, chega para perto, mas se ama, porque é boa, preparada a garrafada. Já viu? Já parei? Sim, eu queria vender minha mulher, porque eu não lavo ela para dormir, mas eu não queria chegar perto, mas agora está se agarrando, me beijando, me amando. E agora não venderam mais não, já achei 25 mil. Você para mim é uma joia rara, meu liro do campo, flor da primavera. Ao sair de casa você fica triste, mesmo demorando você me espera. Seu jeito passivo parece uma santa, se vendo agredida você vira fera. Até no arco-íris tem o nome dela, a brisa quando passa traz o cheiro seu. Meu coração cabe eu e ela, o coração dela cabe ela e eu.